Cheia de mania, toda nervosa, menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te beijar, você não quer Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Estou, estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta Com um motelzinho você bate a porta, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Olha os pagodeiros aí, Matheus Quem sabe comigo assim ó Cheia de mania, toda nervosa, menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te beijar, você não quer Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Eu estou, estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta Um motelzinho você bate a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a ser Essa barra quer gostar de você É um motelzinho Porque você não larga de bobeira E vem me dar um beijo Porque você não larga de bobeira E vem me dar um beijo Se é isso que a gente quer Se é isso que a gente quer Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Maravilha poder te amar Gostoso assim Maravilha poder ter você perto de mim Se a distância só nos separou E o passado não foi tão ruim Nosso amor e destino selou Vem pra mim Beija minha boca Tira minha roupa Tira o meu sossego Que eu tô querendo Ai que coisa louca Essa garota está me enlouquecendo Que eu tô querendo Beija minha boca Tira minha roupa Tira o meu sossego Que eu tô querendo Ai que coisa louca Essa garota está me enlouquecendo Por que você não larga de bobeira E vem me dar um beijo Por que você não larga de bobeira E vem me dar um beijo Se é isso que vocês querem Se é isso que a gente quer Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Maravilha poder te amar Gostoso assim Maravilha poder ter você Perto de mim Se a distância só nos separou E o passado não foi tão ruim Nosso amor e destino selou Vem pra mim Beija minha boca Tira minha roupa Tira o meu sossego Ai que coisa louca Essa garota está me enlouquecendo Que eu tô querendo Beija minha boca Tira minha roupa Tira o meu sossego Que eu tô querendo Ai que coisa louca Essa garota está me enlouquecendo Que eu tô querendo 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 Quer saber Tudo tem um porquê Tô legal Quero mais é viver Antes só do que ser Que eu tô querendo Que eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Boemia Quereiere 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 É saber Tudo tem um porquê O legal Não faz é viver Antes só Vou me ser infeliz Eu que vou encontrar-me Pro meu coração Calma da mão Enquanto eu não encontro eu vou continuar a vida Enquanto eu não encontro eu vou tirar a mão Enquanto eu não encontro eu vou beijando em boca Enquanto eu não encontro eu vou badalando Enquanto eu não encontro eu vou barraziando Enquanto eu não encontro eu vou curtir Enquanto eu não encontro eu vou tirar a mão Vai! 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 Então, vamos bater lá aí! Vamos bater lá aí! E essa aqui, ó! Não era boa 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 Não começa assim, ó! Fazer morrer no coração Quando ela me movimentou Pra conhecer o seu apê Devorou Ela me movimentou Com seu gentil sedutor Eu fiz serviço de febreiro Entonador Apaixonado Eu tava crente, crente Eu quero ver Uma história de amor Que se lágrima Usou Ela me movimentou Ela me movimentou Com seu coração Não era boa 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 Só você Sabe o meu sabor Não tem o que desconfiar de mim Na primeira hora do fim Na ponta da mão Com a desconfiança então Na ponta da hora do fim Na ponta da mão Com a desconfiança então Foi assim que o nosso carro Foi Oh yeah! Essa tem cima do pé Não vou me deixar preparar Por esse jogo eu vou de sedução Vou fazer tudo pra provar Eu penso que você ama de paixão É melhor você falar Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz É melhor você falar Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Boa noite, gente! Boa noite, gente! Calma, eu estou descansado aqui Ei! Ei! Primeiramente, quero apresentar a gente Para quem não conhece a gente Nós somos o grupo Samba Austin Nós somos de Austin Eu tenho certeza que a maioria da galera conhece a gente E é um prazer E é um prazer estar tocando no primeiro de muitos Brazilian Party Good night for the American people E espero que vocês gostem Nós vamos cantar muitos Sambas e Pagodes Que com certeza vocês conhecem e gostam E a gente vai continuar nesse clima aqui Eu quero ver todo mundo Quem tiver parado, pelo amor de Deus Não fique na minha frente, não Quero ver todo mundo dançando agora Espero que vocês gostem Que vocês curtam a noite Daqui a pouco tem Jura do Cavaco também E é isso aí, vambora! Jura do Cavaco Deixa acontecer naturalmente Eu não quero você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai ter Deixa Deixa acontecer Eu não quero ver Eu não quero ver você chorar Deixa Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Para toda a vida e a eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a dor do seu viver Sou eu Está tudo bem, eu não acredito Eu não estou duvido Só que eu tenho Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou Esse filme já passou na minha vida E você está me ajudando a superar Eu não quero ver você chorar Eu não quero ser humano na vida de ninguém Deixa que eu não quero ver você Deixa que o amor encontre a gente Deixa que o amor encontre a gente Não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Esse filme já passou na minha vida Descentamente toda a superar Eu não quero ser um pau na sua vida Deixa acontecer na altura vez Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa, já aconteceu na última vez Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Vai um tempo de você Ai, 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 ai Pocando isso é propaganda Ai, 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 ai Ai, 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 ai Como é que você é brincadeira? Ai, 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 ai Dessa vez te peguei de jeito Com a armadilha que é ruim pra você Fica aqui dentro do meu peito No meu coração eu vou te prender Vou te dar todo o meu carinho De você se apaixonar E você com você bem, senhor Até o mundo se acabar Se acabar o mundo eu vou De você me lambuzar Cheira assim que eu vou, que vou Do que eu adece? Ai, 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 ai Se acabar o mundo eu vou De você me lambuzar Cheira assim que eu vou, que vou Do que eu adece嘛 Ai, 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 ai Foi o seu brincadeira Ai, 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 ai Eu sei que a minha vida sem você não faz sorte, verdade Parei, posso querer que é pobre, que não me faz bem Faz tempo que tentei, mas tava falta de coragem Agora vem aqui dizer que vai mudar Dá vontade de rir, não dá pra acreditar Para de fingir que papelão Eu já me decidi, adeus, paixão O que eu posso fazer, se você não pode dar O amor que eu sonhei Eu já não me sinto bem com sua presença Seu tempo acabou, vai, tchau e pensa O que eu posso fazer O amor que eu sonhei, me sinto mais louco Eu já não me sinto bem com sua presença Seu tempo acabou, vai, tchau e pensa Quero ter você Custa o que custar Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha companheira Vou te prometer Vou te prometer Posso até jurar Que a felicidade Você vai viver Você vai gozar Quem sabe comigo assim, ó E as estrelas lá no céu Eu vou lutar Beijos com sabor de mel Eu vou lutar E pra nossa união Efermizar Perde ao pai e o coração E as estrelas lá no céu Eu vou lutar Beijos com sabor de mel Eu vou lutar E pra nossa união Efermizar Perde ao pai e o coração Aventuar Quero ter você Custa o que custar Pela vida inteira Sonho com você Dora do meu lar Minha companheira Vou te prometer Posso até jurar Que a felicidade Você vai viver Efermizar Com amor de verdade E as estrelas lá no céu Eu vou lutar Eu vou lutar Pra nossa união Efermizar Perde ao pai e o coração E as estrelas lá no céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel E pra nossa união Efermizar Perde ao pai e oração E as estrelas lá no céu Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota Mais uma vez Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota Que eu quero E essa batucada Tá maravilhosa aqui Quem tem samba do Pá Matheus Essa aqui é pra ver a galera dançando Sai do miujinho Me dá um ré maior aí É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz um bem Faz um mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz um bem Faz um mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Que me deram ao menos uma vez Poder te abraçar E te beijar De pertinho de jantar Que ilumina a minha vida Triste vida Sem você não sou Vem cá me dá Me dá você meu bem Porque ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Jamais haver é assim Desejo de paz Vem pra ser minha paz Abre o seu coração Vem pra mim É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz um bem Faz um mal Nosso amor será sempre assim É o brilho É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz um bem Faz um mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Vem Me deram ao menos uma vez Poder te abraçar E te beijar De pertinho de jantar O brilho desse olhar Que ilumina a minha vida Triste vida Sem você não sou Vem cá me dá Me dá você meu bem Por que ano tô sozinho Precisando de Juro por Deus Juro por Deus Jamais amei assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abre o seu coração Vem pra mim É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Faz o que quer de mim Faz um bem Faz um mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal É o brilho do seu olhar Pode ser minha cura Faz o que quer de mim Faz um bem Faz um mal Essa aqui ó Toda noite eu Sai a sua procura Toda noite eu Faz Toda noite eu Toda noite eu Andando sozinho no meio da rua Contemplando a lua Pedindo pra ela me ajudar A te encontrar Sempre te vejo em alguém No lindo sorriso Até num simples gesto No meio desse vá E vem Ando de um lado pro outro Mas acordo no mesmo lugar Lugar que a gente se conheceu Você dizendo que era minha E eu dizendo que era seu Aonde você está Eu tô querendo descobrir Pra onde é que você foi Que a culpa foi daquele beijo Que ficou Toda noite eu Na sua procura Toda noite eu Toda noite eu Sua procura Toda noite eu Andando sozinho no meio da rua Contemplando a lua Pedindo pra ela me ajudar A te encontrar Sempre te vejo em alguém No lindo sorriso Até num simples gesto No meio desse vá E vem Ando de um lado pro outro Mas acordo no mesmo lugar Você dizendo que era minha E eu dizendo que era seu Aonde você está Eu tô querendo descobrir Pra onde é que você foi Que eu preciso te avisar Quer culpa foi daquele beijo Que ficou Sai da sua procura Toda noite eu Toda noite eu Sai da sua procura Toda noite eu Sai da sua procura Toda noite eu Toda noite eu Toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite eu 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 Deixa em off, off, nosso amor é mais gostoso em off Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love Deixa em off, off, nosso amor é mais gostoso em off Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido eu não posso evitar É coisa de férias, lance criminoso Um fio na barriga, arrepio no corpo Amor É coisa de férias, lance criminoso Um fio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Oh, off, nosso amor é mais gostoso em off Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love Deixa em off, off, nosso amor é mais gostoso em off Só eu e você Aquele beijo, deixa em off Aquele beijo, deixa em off Aquele beijo, deixa em off Aquela sensação, aquela atração Só eu e você Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido eu não posso evitar Eu sou criminoso, frio na barriga Longe do mundo inteiro É coisa de férias, lance criminoso É coisa de férias, lance criminoso Só eu e você Só eu e você perdido em love Deixa em off Proibido, escondido em off Só eu e você Oh, aquele beijo, deixa em off Aquele toque Aquela sensação, aquela atração Deixa em off Nosso amor é mais gostoso em off Proibido, escondido em off Só eu e você Perdido em off Nosso amor é mais gostoso em off Só eu e você Perdido em love Deixa em off Deixa em off Obrigado Quero agradecer mais uma vez Pela presença de todo mundo A gente vai cantar Dois últimos sambas E esse de vocês com certeza conhece Quero ver vocês dançando Cantando com a gente, tá bom? O seu choro já não toca Meu bandolim diz que minha voz sufoca Deu violão Afrouxaram-se as cordas e assim Desafina Que cobre das limas Da nossa canção Hoje somos fãs e assim Hoje somos fãs e amortamentais Em sordina Fechada a cortina Vazia o salão Seus duetos não se encontram mais E o solos perder a emoção Se acabou o gás Pra cantar Se a gente toca Que uma só nota Já nos espanta E o jogo é um pedaço Nós iremos achar um trá Um acorde com muito som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olhar nós outra vez no ar O show tem que continuar Seus duetos não se encontram mais E o solos perder a emoção Se acabou o gás Todo mundo sabe Pra cantar Se a gente toca Que uma só nota Já nos espanta O show perde a razão Nós iremos achar um trá Um acorde com muito som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olhar nós outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no Olimpia O show tem que continuar O pedido diz Que os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Quem duvida e hoje diz Amanhã vai se adivinar Intelig farms e r E o nosso cantar E o nosso cantar Algo A minha alegria atravessou o mar E ancorou na passarela Fez um desembarque fascinante No maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão festa Eu vim descendo a cena Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do riso chorar Levei o meu samba pra mão de santo Contra a mal olhada eu carrego o meu pato Acredito Não pode deixar Diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu A minha alegria atravessou o mar E ancorou na passarela Fez um desembarque fascinante O maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa? Eu vim descendo a cena No meio de uma gente tão festa Eu levei Eu levei o meu samba pra mão de santo Contra a mal olhada eu carrego o meu pato Acredito O ser o mais valente Diga espelho meu Diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu O cara bem legal Pena que não pode ver mulher Na dança ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela ta dançando E o pipolho ta de olho Cuidado com a cabeça do pipolho Ela ta dançando E o pipolho ta de olho Ela ta dançando E o pipolho ta de olho Cuidado pra cabeça do pipolho Ela ta dançando O pipolho ta de olho Eu não consigo mais cantar, pode descer, não pode descer, não pode descer, não pode levantar Pimpolo é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher Tá dançando e já pede pra baixar, já pede pra baixar Ela tá dançando e o pimpolo tá bem olho Ela tá dançando e o pimpolo tá bem olho Ela tá dançando e o pimpolo tá bem olho Cuidado com a cabeça do pimpolo Ela tá dançando e o pimpolo tá bem olho Cuidado com a cabeça do pimpolo, sou um cara, sou um pimpolo Agora pode levantar, vai Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a fricotar, fricote no fogo Eu vou te ramuzar, ava de coco Vem aqui, te quero do meu lado Pode ser a galera pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado Hoje a noite vai se transformar Vem aqui, te quero do meu lado Pode ser a galera pra dançar Eu te quero assim, eu te gosto assim, desse jeito assim Eu te gosto assim, desse jeito assim Por favor, fazer sem fricotar Ei, 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 ei Mulherada que dança é essa que o corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa que o corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa que o corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa que o corpo fica todo mole É uma dança nova que pode, 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 pode É uma dança nova que pode, 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 pode Pode, 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 vale, 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 vale Deu demais. Agora o pau vai quebrar, viu? Júlio tá chegando aí.